Dando prosseguimento ao nosso curso, vamos para mais uma parte, terceira parte, onde nós vamos discorrer sobre os materiais usados na prática da ilustração científica. Então nós podemos começar pelos seguintes materiais, lembrando que cada um vai desenvolver ao longo do tempo, dentro da ilustração, os seus próprios materiais, aquilo que ele gosta mais de trabalhar, o tipo de lápis, a marca, o tipo de papel também, pode ser um papel mais fino, no sentido assim mais liso, mais branco, pode ser um papel mais rugoso, pode ser um papel mais amarelado, mais branco, depende do artista, do ilustrador, que iria trabalhar com esses materiais. Então vamos começar então por os seguintes materiais que você pode usar na sua ilustração. Então temos aqui as borrachas, né? Essa é uma borracha, uma borracha, caneta borracha, né? Usado pra você fazer detalhe, essa também é uma caneta borracha mais grossa, essa é uma caneta borracha mais fina, né? Tem pessoas que usam, gostam de usar uma caneta borracha elétrica, né? Também é muito boa e eu não costumo usar, né? Eu gosto muito dessas canetas borrachas aí, que elas dão um toque mais preciso, né? Na hora que você precisa apagar, assim, com mais detalhe, essas borrachas te ajudam muito. Bom, o principal também aqui são os lápis, né? São os lápis grafite, que o pessoal usa pra, os ilustradores, né? Usam pra fazer esboço, né? E também eu uso também pra fazer a finalização, né? Eu tenho muitas ilustrações a lápis, né? Principalmente eu tô fazendo ilustração de anatomia humana, eu estou usando para os ossos, né? Pra desenhar os ossos, eu tô usando muito lápis, né? Então esse é um lápis aqui que eu gosto muito, que é o 8B, né? Um lápis muito bom, tem esse aqui também que é o 8B, né? Tem questão também da qualidade do lápis, né? Esse aqui é um lápis muito bom, esse daqui, né? Muito macio, muito bom, 2B, eu uso muito 2B. Bom, depois, eu já trabalhei com aquarela, né? Vem aquarela, né? Aquarela já é uma tinta, não é um grafite, né? Eu uso muito lápis aquarelável, que é esse daqui, né? Que você pode usar tanto com papel molhado, quanto com água e pincel, né? Usei muito esse lápis aqui em ilustração botânica, né? Nesse daqui, que também é um lápis aquarelável, né? E tem também, por exemplo, esse tipo de aquarela, né? Na realidade, esse aqui é um nanquim, mas a aquarela líquida também pode vir assim, ó, em forma de tubinho, ela já vem líquida e diluída, né? Daqui a pouco a gente vai ver essa questão do nanquim. E o pincel, né? Para aquarela, né? Onde você vai usar, eu gosto muito de usar pincel número 0 para detalhes, né? Esse daqui é mais usado para fundo, né? Que é um pincel, é um pincel chato, né? Eu uso muito pincel de pelo de Marta, né? Tem de ser um pelo bem fininho, bem para detalhes, né? Bom, e nós temos agora, assim, o que é mais tradicional na ilustração científica, é o uso de bico de pena, né? Esse daqui é um bico de pena muito antigo, eu estou sem a pena dele, né? Eu não uso essa técnica com bico de pena, né? Ela seria, o bico de pena seria algo assim, olha, né? Esse aqui é o bico, né? Bem antigo, bem tradicional, muito legal também, assim, já trabalhei com outros desenhos, né? Com outras pinturas sobre isso daqui, né? Geralmente a pessoa... Então, na ilustração tradicional, né? É usado o bico de pena e o nanquim, né? O nanquim, como eu já falei, era extraído da lula, né? A lula, a marinha, o povo, eles soltam a tinta. Quando eles são atacados, eles têm uma bolsa de tinta para defesa própria, né? Essa tinta é a chamada nanquim, né? Antigamente era extraído, vinha da Índia, né? Caríssimo. Mas hoje em dia, então, você tem aqui, né? Um nanquim bem baratinho, isso custa barato, né? Só que é artificial, né? Aí você vem... Aqui, no caso, essa caneta eu consigo encher, né? Ela tem um êmbolo, como se fosse de uma seringa, olha. Aqui eu ponho num copinho o nanquim e vou encher e vou fazer os detalhes assim, certo? Esse daqui é bem tradicional. Hoje, então, hoje é bem barato essa técnica, ela sai barata, né? Porque nanquim hoje é barato, bico de pena. Você compra em qualquer livraria. O que acontece atualmente é que o pessoal está usando, em substituição desse nanquim, essas canetinhas aqui, né? Que é a... Chama Unipim, né? Essa aqui daqui, por exemplo, é bem fininha, é a mais fina que existe. Pelo menos no nosso comércio aqui. Pra você fazer detalhes, né? Ela substitui a caneta nanquim, né? Ela substitui aquela caneta tradicional da nanquim. Aqui tem outro dela, que ela é 0,3 também. Essa é 0,3, essa daqui é 0,03, né? Quer dizer que essa aqui é bem mais fina do que essa. Fazer detalhes mesmo. E atualmente, né, o pessoal está usando canetinha, né? Essa aqui é uma caneta, por exemplo, de gel, né? Que eu uso pra fazer luz. Essa daqui é uma caneta também de gel. É uma espécie de nanquim, mas é de cor diferente da preta. Aquela canetinha tradicional, né? Que você pode usar. Essa ponta aqui é bem grossinha. Né? E... Muita gente usa também o aerógrafo. Né? O aerógrafo é bem mais moderno. Não tem problema nenhum você usar isso daqui. Esse daqui é o aerógrafo, né? Aerógrafo porque você tem um compressor de ar, né? No caso, esse compressor aqui. Eu não vou usar ele agora porque não é o objetivo desse curso agora fazer a aula prática, né? Posteriormente, a gente vai fazer um curso fazendo esboço e fazendo a pintura pra vocês verem, né? Mas no momento, então, o nível desse curso aqui é de material e de história, né? Da ilustração. Aqui nós temos, então, a caneta aerógrafo. Ela é usada. Tem um desenho que eu fiz de anatomia. Eu usei esse desenho. Essa é bastante útil. Vai mais rápido, né? E você põe a tinta aqui. Pode ser até aquela tinta nanquim. E aqui você aperta pra sair o spray, né? É igual uma lata spray, só que é bem mais detalhado, né? Esse biquinho aqui é bem fininho. Pra fazer desenho muito preciso, né? Existem vários cursos na internet ensinando a usar essa caneta daqui, certo? Assim como os outros materiais também, você pode achar na internet, né? Bom, pessoal. Por final, a gente pode falar um pouquinho sobre o papel, né? O papel que é utilizado na ilustração. Cada um usa o papel que gosta mais, né? Esse daqui eu estou experimentando agora. Eu gosto de usar papel mais grosso, que é 220 gramas por metro quadrado. Ou seja, um metro quadrado, né? Se eu pegasse um papel de um metro por um metro, eu ia ter 220 gramas por metro quadrado. O que quer dizer isso, né? Na prática, que é um papel mais grosso. Ele aceita água, né? Então, você pode usar aquarela. Você pode usar lápis também. Ele é um pouquinho rugoso, né? Mas tem lá. Esse daqui, por exemplo, eu também tenho usado ele. Esse nacional, muito bom. Também ele é usado pra... Ele é um pouquinho mais leve, né? 200 gramas por metro quadrado. Esse tem 220. Eu, quando eu fiz as ilustrações de botânica, né? De plantas, eu usei um papel mais grosso. Eu usei de 300 gramas, bem grossinho, né? Porque eu estava trabalhando basicamente só com aquarela, né? Que é água. Esse daqui também aceita. Esse 200 já é um pouquinho mais pra lápis. Eu uso muito no lápis, grafite. Esse daqui. Eu gosto do papel grosso. Mas esse aqui é grosso e liso. Então, é bom pra trabalhar com lápis, né? Quanto mais liso for o papel, melhor e mais realista é o desenho, né? Geralmente, o pessoal gosta muito de papel liso, branco, né? Bem branco e bem liso, né? Muita gente também trabalha com o papel mais simples, o layout, né? Um papel layout. E aqui vai, né? E assim, próxima parte do curso é eu mostrar pra vocês algum dos meus trabalhos, assim, de forma breve, pra vocês verem algumas ilustrações que eu fiz e que estou fazendo ainda. Então, até a próxima parte do curso.